Por aqui, a criação de gado é uma tradição passada de geração em geração. João Paulo herdou do pai a lida com o rebanho no campo. Hoje nós estamos com 25 vacas, lactação. O leite é para nós vendemos para as indústrias. Para nós a nossa principal renda é o leite mesmo. E hoje é uma das coisas que está dando a melhor renda. Para nós é o leite. Estamos no município de Nossa Senhora da Glória, Sertão Nordestino. Região em que a produção agrícola já foi castigada pela seca ao longo de décadas. Mas que hoje desponta com uma bacia leiteira com representatividade nacional. O município de 41 mil habitantes cresce significativamente na produção do leite. Garantindo renda, desenvolvimento econômico e social para toda a região do semiárido sergipano. Que envolve 11 cidades na cadeia produtiva do leite. Por causa da produção aqui de Nossa Senhora da Glória, em 2019, Sergipe passou a ocupar o sexto lugar em produção nacional de leite. Mas o resultado mais expressivo veio no ano passado. Enquanto que no sul, região historicamente na liderança na produção leiteira, houve uma queda de 26%. Aqui, houve um aumento de 28% na produção. Só o leite mensalmente injeta nessa economia 140 milhões. Isso, o pequeno, o médio e o grande produtor. Esse dinheiro fica todo na região. Então isso movimenta o mercadinho, movimenta a farmácia, movimenta a loja de roupa, movimenta as lojas de ração. Hoje, Glória tem 38 lojas agropecuárias vendendo medicamento, equipamentos agrícolas, ração. Então esse dinheiro movimenta tudo isso aqui em nossa região. Hoje, o município conta com um rebanho de 54 mil animais. A produção é de 2 milhões de litros de leite por dia. Em média, cada litro é comercializado a 2 reais e 50 centavos. Com isso, há um giro diário de 5 milhões de reais. O sertão Sergipona era responsável por aproximadamente 33% de todo o rebanho bovino. Embora com o passar do tempo de 2014 para 2019, esse rebanho tenha reduzido em praticamente 20% até 2019, mas houve um aumento da produção de leite no volume de aproximadamente 11%. Resultados que demonstram na prática o aprimoramento das técnicas de manejo. Desde o pequeno ao grande produtor. Aqui no assentamento Ribamar, na zona rural do município, Paulo César começou a criação com oito vacas. Elas foram doadas pela sua mãe. Recentemente, ele decidiu aumentar o rebanho. E para isso, passou a investir no melhoramento genético. O melhoramento, como vem da inseminação, estamos inseminando aí, criar, acabou. É o que eu quero. Melhorar o estabelecimento para elas, o conforto delas. É o que eu quero. Eu penso assim, se Deus quiser, eu sonho e vou em busca. Então, através da biotecnologia da reprodução, através da inseminação artificial, tem-se feito um melhoramento acerca do indivíduo produtor de leite. Então, tem-se feito dentro das fazendas como é dessa daqui, um trabalho de inseminação artificial, com escolha de melhores reprodutores para a nossa região, para que ele venha a somar, aumentando a produção de leite e também a produtividade da região. Desde 2020, Nossa Senhora da Glória carrega o título de Capital Estadual do Leite, por meio de um projeto aprovado na Assembleia Legislativa. A imagem não deixa dúvidas do potencial leiteiro do município. Entre dois laticínios, outra propriedade leiteira. Com cerca de 100 vacas leiteiras, nessa fazenda, a produção evoluiu principalmente depois da contratação dos primeiros profissionais formados na própria região. É realmente muito importante que cada propriedade conheça a função de um técnico dentro de si. Porque é o técnico que vai fazer esse levantamento, vai fazer essas anotações, e é muito costumeiro uma propriedade que tem tudo, digamos que jogado, que não anota ou anota e não avalia os dados, que é um erro muito comum, o técnico vai fazer isso. E assim a gente consegue mostrar para o produtor que temos função e mostramos serviço com os nossos resultados. Hoje, Keila administra a fazenda e conta com o apoio de outros profissionais da área. A propriedade se tornou uma fazenda experimental. Campo de prática para os estudantes de medicina veterinária, zootecnia e engenharia agronômica. Os animais ficam nesses galpões climatizados, com temperatura controlada. Recebem testes clínicos, acompanhamento de saúde e bem-estar. Os cuidados com o rebanho também passam pela alimentação, desde a forragem no coxo, ao tipo de capim utilizado no regime de pastagem. A princípio eles utilizavam um tipo de capim comum na região. O pessoal utiliza muito, por exemplo, a aruana, tanto para a questão da produção de leite, como para a criação também de ovinhos. Então, o que a gente orientava também, se ele quiser investir mais, ele falava que sim, que o objetivo dele era criar os animais a pasto, queria ter essa rentabilidade a pasto. Então, a gente orientava uma outra variedade, por exemplo, o mombasa, que aí ele teria uma maior quantidade de proteína e teria uma maior quantidade também de produção de matéria verde por hectare. Então, economicamente, para ele já seria muito mais viável. Melhorias no campo que se revertem em qualidade de vida também na cidade. A renda do município aumentou, impulsionando também o comércio de derivados e a indústria de laticínios. É isso que vamos mostrar na segunda reportagem da série sobre a bacia leiteira no sertão de Sergipe. Música 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 Música